Fala galera, um prêmio shape novo Vou colocar agora nas minhas peças antigas Vou dar um rolé aí e vou mostrar pra vocês as manobras Se vocês ainda não viram o vídeo de como escolher um shape Clica aqui do lado Que vai estar mostrando como é que se escolhe o shape Então é isso galera, vamos montar aí Tchau 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 Então é isso galera, skate montado, confie as manobras Tchau Então é isso galera, esse aí foi o vídeo mostrando o meu shape novo Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal se você não é inscrito Compartilhe o vídeo pros seus amigos Porque essa é a forma que mais ajuda a gente E deixe seu comentário aí no vídeo pra gente ver o que vocês acharam Então é isso galera, valeu, é nóis E aí E aí E aí Cachorra Ela viu que era aqui Vai de novo, calma, calma Não tem falar, não tem Não confusa E aí E aí